E aí galera, mais um vídeo de CS aqui no canal e já vamos começar com um sorteio, um sorteio relâmpago dessa vez hein, daqui 6 horas eu vou voltar nesse vídeo e vou escolher um comentário aleatório, vou fixar e vou mandar essa M4x4 que eu retirei esses dias aí do Skin Club. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o maior inventário de CS do mundo, acreditem ou não, mas esse cara aqui tem um dos maiores inventários de CS do mundo e eu acredito que hoje é o mais caro, eu vou explicar pra vocês porquê. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você, abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito, Skin Club. Vamos lá galera, esse daqui é o Ness, o inventário dele está escrito aqui em 1989, todo mundo conhece ele como Ness e esse cara aqui tem algumas skins lendárias. Só de olhar aqui o showcase já dá pra ver que tem várias coisas interessantíssimas e aqui também na artwork, mano, dá até pra ver o... meu Deus, dá até pra ver aqui ó, olha só pra vocês terem noção. Karanvit, 661, Dragon Lore, Raul, realmente tem umas coisas bem insanas. Essa internet é carregada, olha só, esse cara aqui tem o que? Olha isso aqui, o cara botou um 666 no negócio, é o melhor float do mundo, tá, essa Raul aqui. Tem vídeo no canal também, é só vocês procurarem. Então vamos lá, entrei no inventário dele, tem 8 páginas e no final provavelmente alguns broches, né, então ele tem 1 página de broches e 7 páginas de skins. Dá pra ver que não é uma quantidade muito grande, porém o que importa mesmo são essas skins aqui ó, de 2014, mano. Tá ligado, tá ligado. Esse cara aqui pode não aparecer em alguns sites como o inventário top 1 do mundo, porque ele não tem 40 páginas cheias de facas. Então essas skins aqui são difíceis aí de serem categorizadas, digamos assim, não tem uma categoria certa pras skins dele, tipo, nos sites não tem preço certo, basicamente quem sabe o preço sabe. E acho que eu tenho uma noção de o preço de algumas skins, não todas, tá, algumas skins são muito brutas realmente. Então vamos começar pela página 1, começando aí ó, uma M4A4 Imperador, até que parece que não tem nada de diferente, né. Mas olha só, essa aqui é rank 4 do mundo, o float dela é baixíssimo e além disso, começou ó, 4 adesivos kato. É o que esse cara mais curte, tá, skin rara com float raro e 4K 2014, principalmente se for holográfico. Esse aqui é um adesivo que não é tão caro, então eu não vou nem comentar muito o preço, agora quando for Airby Power Titan, daí eu vou dar uma reforçada. Ó, o segundo item aqui dele, uma faca, essa M9 Safira dele é a terceira melhor do mundo na questão aí do float, tá, então realmente é uma M9 muito top, dá pra ver que ela tem um pattern bonito também, saca? E olha o float dessa belezinha, 0.000. Começando com essa faca aqui, galera, uns 40, 45 mil reais. É até meio difícil de ver os preços dessas skins dele aqui em reais, porque o dólar vai subindo tanto, às vezes é até mais fácil falar em dólar, mas eu vou falar em reais pra vocês terem noção. Esses adesivos aqui são 4 VP de cada 2014 holográficos, é bem carinho esse adesivo. Vamos colocar aí que cada um desses adesivos custa 10 mil reais, então começamos já um craft muito insano, 40K ou mais de adesivos aplicados aqui nessa P90, quer dizer, P90. Ó, outra skin aqui que você não vai dar nada, você olha no ventadeiro e você não dá nada pra ela. Olha o tanto de adesivo que tem nesse negócio, cara. Um Epipower holográfico, um Titan holográfico, aquele Feneric e aquele Mouse Sports ali, só pra completar o 4X. Não tô localizando mais nada na primeira página, tá? Ele tem duas Star Junits. Que porra é essa, mano? Olha o nome desse bagulho aí, velho, quero saber. Está com fome, beleza, ele tá com fome, o menino. Essa Star Junit aqui, quer comer umas skins? Vamos pra segunda página. Olha só, essas skins aqui que tem o fundo amarelinho, significa que estão numa boa colocação de rank do mundo. E essa Lightning Strike é a número 1. Olha o float desse negócio. Caramba, velho, 0.00006. Isso aqui deve valer uma nota, StatTrak. Ele também tem uma outra faca insana, mano. Mais insana que a Safira, tá? Essa daqui, top 4 do mundo. Uma M9 Esmeralda StatTrak Factor New 0.006. Cara, essa daqui é difícil de saber o preço, hein? Isso aqui deve custar uns 50 mil reais. Eu tive uma dessa no passado, mas não era um float tão bom assim, não. Ó, ele tem uma luva aqui. Nossa, nossa. Esse cara tem as melhores luvas. Esse cara tem as melhores luvas, galera. Essa aqui eu vou passar à vontade. Vamos dar uma analisada no red. Bastante red na mão esquerda. E na direita não dá pra ver em game, só se a gente puxar um print. Olha só, galera. Além de ela ter aí o terceiro melhor float do mundo, tem uma quantidade decente de red, tá? É bem bonita essa luva. Deve custar aí uns 20 mil reais pra mais. Continuando aqui no inventário dele. Ó, a gente também tem aqui uma P250 Z-Move com o quarto melhor float do mundo. Nossa. Butterfly Safira StatTrak. Melhor, quarto melhor ranking do mundo. Ou seja, insanamente top. Essa daqui deve passar fácil aí dos 50 mil reais. Mas, mano, que faca insana. Olha o float desse negócio. Ou seja, StatTrak, mano. Com float assim, realmente é muito difícil de dropar, velho. É um float muito baixo pra uma faca StatTrak. Não chegou aí no float da minha Butterfly Safira. Fala sério. Que o negócio é outro, né? Mas a StatTrak vale muito mais. Tô só brincando. Alô! Ó, ele também tem aqui a quinta melhor medusa do mundo. Um float bem insano. Os adesivos não são muito importantes, não. Mas, ó, o float muito insano. 0.000. Essa medusa deve valer aí fácil uns 30 mil reais. 25, no mínimo. Tem uma Dragon Lore aqui. Pô, adesivo do QNS no Scope. E três Crown Foils. Muito, muito bonito esse craft. E olha o float. 0.000. Cê tá maluco, velho. O que é isso aqui, cara? O sexto melhor float do mundo pra Dragon Lore. Esse cara tem umas skins, brother. Isso aqui, mano, é meio difícil de dizer um preço. Por quê? Só existem cinco melhores. Então, eu não sei o preço disso. Quando ele tem uma skin tão rara assim, ele pode pedir quanto ele quiser. E, basicamente, eu acho que esse cara não vende. Isso aqui, pra ele, pode custar 100 mil reais. Bom, ele tem uma Carabit Marble Fate. Com certeza, é uma Fire Ice. E olha o float desse negócio. 0.007. E olha o Corner, velho. Só uns pixelzinhos zoados ali. Eu não sei o preço disso, porque eu não sou entendedor de Carabit Fariais. Quem souber, deixa nos comentários. Caras, essa página aqui já me impressionou bastante. Eu não quero ver mais nada, não. Nossa! Que isso, cara? Ele tem uma Blue Lemonade Stash Trek com quatro Titans, galera. Quatro Titans. Cada adesivo custando aí quase 60 mil reais, velho. O inventário desse cara, realmente é um inventário que tem que se checar skin por skin. Até complicado, velho. Olha isso aqui, mano. 4 L DLC rolo. Um dos adesivos mais caros aí, de cada 2014. Podendo custar fácil aí uns 25 mil reais cada. Meu Deus, que craft louco, velho. Pior que ficou muito bonito. Algumas skins eu nem vou mostrar. Essas aqui que tiverem craft de 4X tem que mostrar, porque isso aqui é muito insano. Aproximadamente 20 mil reais cada um desses adesivos. Que doideira, mano. Essa daqui é uma combinação que acho que muita gente gosta. E ele escreveu aqui na Name Tag. E essa daqui é a melhor Asimov que tem quatro VP holográficos. Ou seja, é um craft insano. Muito bonito mesmo. E acho que combina bastante. Ah, e cada adesivo aí é mais de 10 mil também, né? Então, claro que o que é caro fica bonito. Vamos pra terceira página. Ó, aqui a gente já tem uma Tech N9 Top 1 do mundo. Ou seja, o cara tem uma Tech N9 Souvenir com o melhor float do mundo. E essas nuclear traps são muito caras. Nossa, essa aqui é a página das luvas. Que isso, velho. Essa daqui hoje é uma das luvas mais caras, tá? Entre ela e a Pandora e a Vice. Tipo assim, existe uma batalha. E eu acho que essa daqui tá ganhando. Ou essa ou a Vice hoje tá ganhando pra ser aí a luva mais cara. E como a dele tem um float muito baixo, tá? Pode custar aí cerca de 60, 70 mil reais. É sério. Essa daqui que já tem um float incrível, a rank 4. Perde ainda pro rank dessa daqui. Rank 2, velho. Rank 2. O float das luvas pode ir até 0.06000000. Olha isso daqui, velho. Dá um zoom aqui, editor. Que que é isso aqui, cara? Segunda melhor luva Pandora do mundo. O cara tem as luvas mais insanas. Mais uma luva aí que pode custar fácil. 70 mil, 80 mil reais. Se ele quiser que custe 100 mil, ele fala que custa 100 mil. O problema é, quem quiser comprar, vai ter que se virar. Então, bom, temos aqui uns 200 mil de luva nessa página. Agora vamos ver as skinzinhas. Ele tem a segunda melhor Butterfly Ruby Statue Track do mundo. Isso daqui deve ser aí em torno de 40 mil reais. Olha só. Nossa, esse cara tem isso, velho. Existe um cara vendendo uma dessa hoje, galera. Tá sendo vendida aí por 30 mil dólar. Ou seja, o preço disso aqui é 30 mil dólar. Nossa, cara. Ele tem a carambide top 1 pra esse pattern, tá? 0.08 o float dela. Olha esse negócio aqui, meu irmão. Caraca, brother. O pattern é 4-4-2. Eu tava incerto se esse era o segundo ou terceiro melhor pattern do mundo. É o terceiro, tá? Ele só perde pro 8-8-8 e pro 3-8-7. Mas o float dessa Blue Jam é insano. Eu acho que é a melhor Blue Jam do mundo. Eu não sei se Rank 1 e Rank 2 tem uma com o float tão bom assim, velho. Olha só. Eu consegui encontrar aqui uma 8-8-8, Rank 2. O float é 0.12. Vamos dar uma olhada. Mano, é bonito igual, velho. É bonito igual. Muda pouca coisa no float. É muito bonita. Não sei qual que é mais cara. Então essa aqui é a melhor Rank 2. Já Rank 1, 3-8-7, tem um float um pouco pior. Mas também, nossa, é muito insana, velho. Esse aqui é o melhor pattern e provavelmente o melhor float, pelo menos o que o site conseguiu encontrar. A gente já viu várias maravilhas no envio desse cara. Também tem uma Vice, né, pra não ficar barato. Rank 11 do mundo. Ou seja, ele tem as 4 melhores luvas e todas perfeitas. Essa Vice aqui, a mão esquerda tá perfeita. Não tem um risco. A mão direita tem um pouquinho de nada de risco. Quase nada. Ou seja, isso aqui é muito caro, tem o preço que ele quiser, tipo assim, 80 mil, 100 mil reais. Vamos lá pra página 4 e agora vamos encontrar as raridades aqui do envio dele. Não tem muita coisa não, mas olha só essa alga que rabara e o float dela é muito baixo. Isso aqui faz ela custar muito caro. São todas as skins aí bem selecionadinhas, né? Olha só o que apareceu, meu amigo! M4 a 4 House, Tystrack, Factor New, Rank 1 com 4 abertores holográficos. Toma essa. Outra skin aí que não tem preço, galera. Sei lá, 400 mil reais, talvez. Se ele quiser cobrar 500 mil reais. Mano, que negócio foda, velho. Que negócio foda. Olha isso aqui, mano. A melhor, a melhor do mundo. Muito insana. São aí 250 mil reais de iBuy Powers aplicados. Essa hal aqui, a top 3, foi vendida, se eu não me engano, por 30 mil dólares. Então é muito caro. Olha só o que que tem do lado dela, mano. Cê é louco. Não é a melhor do mundo com 4 abertores holográficos, tá? Existem outras aí com floats menores, mas é uma das melhores do mundo. E esse craft aqui é muito insano. Dá uma olhada nisso daqui, galera. Hoje em dia, os caras estão cobrando por skins assim, cerca de 100 mil reais. Também tem M4 a 1 S com 4 abertores holográficos. Tem M4 a 4 com 4 titans, sim. Ele tem, olha só, carregou o pattern, uma 661 com 4 titans, minimal air. Essa aqui pode ser a skin mais cara do inventário dele, talvez. Isso aqui é muito caro. Eu não sei falar direito quanto. Muito caro, muito caro mesmo. Tem 4 titans holográficos na USP, sim. Tem 4 abertores holográficos na P250, por que não? Então, realmente, só skin muito insana. E estamos chegando aqui no final. Na página 7, o que tem de interessante é essa canobite com insonweb, float muito bom. Vamos dar uma analisada no playside. Olha só, uma teia muito bonita. E o float muito top. Só vai até 0.06000, então, um dos melhores floats possíveis. Só o corner que está judeado. Ele tem a melhor Guttinite Lore do mundo. A melhor Bowie Statue Track Fade do mundo. Ó, baioneta com insonweb. Que faca linda. Ele tem várias facas aí, bem selecionadas, com a skin com insonweb. Tem M9 com insonweb também. Olha só, muito top. Uma teiona. Várias teias aqui no meio, velho. Negócio insano. Tem outra teia aqui também. Cara, quantas teias tem nisso aqui, velho? Essa faca aqui deve ser bem cara. Tem Karambit Emerald Statue Track. Monk 7 do mundo. Que maravilha. Meu Deus, muito cara também. Nossa, isso aqui custa uma fortuna, velho. Não sei quanto. 60 mil reais, vou chutar. Tem todas as facas com insonweb, né? Olha isso, que linda. Nossa, que faca top. Ele tem aí a melhor do mundo. A melhor M9 Statue Track Ruby do mundo. Pode custar uns 50 mil reais, 40 mil reais. Nossa, que faca top, velho. Outra skin top 1 do mundo é essa luva Spur Mint. Olha só, mano. O cara tem umas skins top 1. O cara é doido, mano. Você tá maluco, velho. Que lindo. Ele também tem outra cá com 4 Abbey Powers. Fire Serpent com 4 Abbey Powers holográficos. Acho que só ele tem isso daqui. Que skin foda. Pra combinar aí, acabou com 4 Titan holográficos. Essas duas skins que eu mostrei são muito caras, tá, pessoal? Tipo assim, uns 200 mil reais cada uma. Realmente um negócio bem insano, tá? Talvez um pouco menos, 150 mil. Sei lá, o cara pode cobrar o quanto ele quiser. Tem também uma Alpes Immobile com 4 Titan holográficos. Cara, essa página aqui tá recheada. E agora, uma das skins mais insanas dele, galera. Ai, meu Deus do céu. O cara tem uma Dragon Lore, Souvenir, Factory New. Olha só. Adesivo do JW, Feneric. Mano, nossa. Eu não tô acreditando que esse cara tem isso daqui. Pra quem não tá ligado, a Feneric acabou de voltar aí pro top 1 da HLTV. Ou seja, Ultra Stonks pro Nesk. Porque olha isso aqui. Ele tem a do JW, mano. Ah, você tá maluco, galera. Isso aqui vale muito. Isso aqui vale muito, mano. No mínimo, 70 mil dólares. 80 mil dólares. E a dele é Factory New, cara. Ele tem outra. Essa aqui é Minimal Wear. E olha só que skin linda. Nossa, muito linda, mano. Dragon Lore, Souvenir, não dá. Esse aí foi o maior inventário do mundo no CS. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando mais vídeos aí no canal. É só clicar em um desses vídeos que tá aí na tela. E a gente se vê no próximo. Tamo junto. Falou.